A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É importante que a dama tente tirar antes, ela se deixa dentro, porque ela já vai fazer esse movimento. Então, ela tenta tirar antes, acaba com o movimento, porque não parece uma sacada. Parece só que fez uma perna diferente. Então, vem, traz, volta e acabou o passo. Mais um movimento de samba, e a gente vai fazer o mesmo passo da aula superior, só que aqui a gente vai entrar no mais. E desse s, a gente vai saindo, uma balança com a cor. Como é que faz isso? Na base, traz, por trás. Na hora de fazer o s, a gente leva o padrão para fazer nada, continua trazendo. O s, a gente vai aprender o padrão para sair, traz a dama, gira, gira, faz a balança com a cor e sai. Então, de novo, mais uma vez. Passo, traz a dama, fez. Mais um movimento de samba, que a gente vai fazer agora. A base, a caminhada, vocês já viram esse movimento no canal, s, e vai sair com o corre-corre novamente. Como é que faz isso? A base, a gente já viu, a caminhada a gente já viu, o mesmo exercício. E aqui, a gente vai pisar à frente, levando, batendo a dama, a dama, a dama, mais atrás. Para sair, dispara, fazendo o s, para trabalhando, e leva a dama para o outro lado. E mais uma vez. Passo, caminhou, fez o s, eu vou para o outro lado. E a caminhada. Ok? Ok? Mais um movimento, para a finalidade da sequência de movimentos. Pensa, basta, traz ao lado, caminhou, fez o s. E do s, a gente vai entrar, não, tudo assim. E vai sair, e corre-corre. Como é que faz isso? Pensa, basta, fez o s. O s, a gente já aprendeu, fez a caminhada, o s. Ela me ajudou aqui, porque não tem problema. E aqui, aqui eu vou pôr de bardão, a do lado, para o outro. E isso vai dar início à trance. Que é essa posição, pessoal. A gente já viu aqui no canal, ela vai acertei o tempo todo. E nos outros, saem com o topo, e a capua. Vamos de novo. Salve. Fez a caminhada. Fez o s. Entrou na dança. Fez, saindo, corre-corre. E acabou. Fez, saindo, corre-corre. Ok? O que é isso?